Senhor secretário, o documento que eu farei a leitura agora, eu gostaria de pedir que fosse registrado na íntegra, na ata desta sessão ordinária. Senhor presidente José Rufino da Silva Neto, Antônio Adriano Martins Mello, brasileiro, vereador municipal de Ipú, residente domiciliado nesta cidade, vem através do presente e exercendo munos de fiscalizador como representante da Casa do Povo, solicitar de vossa senhoria, com fundamento no artigo 102, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Ipú, vistas da prestação de contas do Poder Executivo, exercício 2013, haja vista que a mesma deveria ter sido apresentada no Poder Legislativo desde o dia 31 de janeiro de 2014, ficando à disposição para apreciação e exame por qualquer contribuinte por um prazo de 60 dias. Portanto, senhores, as prestações de contas da atual gestão, que deveriam estar nessa Casa desde o dia 31 de janeiro até a presente data, não chegaram para apreciação dos vereadores e dos contribuintes que assim o queiram fazer. Incindido assim, e em intempestividade do prazo para a apresentação da referida prestação de contas. O que nos estranha é que o município do Ipú contratou e paga uma das assessorias mais caras da região da Zona Norte do Estado. E estranhamente, ela não vem correspondendo aos prazos e atendendo às obrigações acessórias da Administração Pública Municipal. É lamentável que estas atitudes venham a incorrer em prejuízos para a administração. Fica aqui o meu conselho, senhor prefeito. Abra o olho. Os servidores públicos municipais de Ipú, mesmo estando com seus salários em dia, estão passando por uma grana de inquietude. Sempre que nos encontramos nas ruas, eles falam a respeito do reajuste dos seus salários que ainda não foi encaminhado a esta Casa Legislativa. É bem verdade, volto a dizer, mesmo com seus salários em dias. E todos sabem que foi motivo de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma emenda proposta por mim e o vereador Hilton Belém, para que fosse acrescentado ao artigo 26 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, o parágrafo único com a seguinte redação. Fica assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Emenda esta, nobre colegas, que foi por vocês, da bancada de situação do senhor prefeito, votado por maioria de maneira negativa. Poderia muito bem ter sido texto, expresso e claro, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, a garantia que é assegurada a revisão geral anual dos servidores. Mas não se impacientem. Existe a oportunidade de se corrigir esta falha. Continua, na Secretaria desta Casa Legislativa, o anteprojeto de proposição de emenda à lei orgânica do município de Ipú, criando a data base dos servidores públicos municipais, que, como falei na sessão anterior, tem sido um movimento natural e espontâneo em todas as cidades do nosso imenso Brasil. Trago aqui hoje notícias de mais um município, o município de Missão Velha, onde o Sindemissão, Sindicato dos Servidores Públicos de Missão Velha, realizou, no dia 21 de fevereiro de 2014, uma Assembleia Geral na Câmara Municipal de Missão Velha para o lançamento da campanha salarial de 2014 e deliberar sobre a aprovação da pauta de reivindicações. A pauta, senhores, era a aprovação da ata de filiação afetância, que é a Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado do Ceará, e a implantação da data base do servidor público municipal. Portanto, senhores, esta matéria é do blog do jamacaru.blogspot.com.br. Os senhores podem observar que tem sido uma nova dinâmica das relações trabalhistas, essa relação de mútuo diálogo entre a administração pública municipal e suas entidades representativas. Para que não possa acontecer, como aconteceu, infelizmente, o Sindicato de Saúde, não satisfeito de não ter sido implantado os benefícios de insalubridade e demais benefícios para as categorias, empentrou a ação judicial contra o município. Ação esta que vem incorrendo na Justiça do Trabalho, está tendo sua tramitação, inclusive o município já foi intimado da presente. Poderemos nós amenizarmos essa inquietude do servidor público municipal, dando-lhes a oportunidade do diálogo efetivo e concreto com a administração pública através da implantação da data base. Volto a dizer, senhores, não é um projeto do vereador Adriano Mello, é um projeto do servidor público municipal. Mais uma vez, peço aos senhores a devida apreciação, o interesse na causa, porque eu continuarei combatendo e defendendo essa causa, mesmo que aqui tenha que lutar contra as sombras que têm me dado apenas o silêncio como resposta.